Bem no meio do sertão E ficaram ali tremendo A parteira disse Ele sente um macho estar nascendo Uma noite fria de inverno Também comecei a berrar O leão se mandou Porque ele cansou de me arrebentar Fui crescendo tipo bicho Vivendo em meio do sertão Eu gostava de abrir o peito Pra provocar o leão Quando eu abri o peito Ele gostava de ouvir Se aproximava do rancho Para poder conferir Rondando a volta do rancho Ficava me redossando De maneira que ele urrava Parecia desafiando Me criei ali pescando Caçando e juntei pinhão Sempre seguia o meu rastro Como se fosse um pão Na trajetória de volta Vinha sempre o rando baixo Pra ver se eu desafiava Pra uma peleia de macho Seguia sempre o meu rosto Por todo lugar que eu via Quando eu entrava no rancho Urrava forte e sorria Sempre que abria o peito Ele já vinha correndo Prestando bem atenção No que estava acontecendo Pra prosseguir meu destino Abandonei meu sertão Quando fui embora Deixei meu rancho E o velho leão Da fera do rancho Dizem que ficou mal assombrada E o velho sempre o rando Mas ninguém avista nada Dizem que ficou mal assombrada E o velho sempre o rando 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 E o velho sempre o rando